Esta merda parece aí um dia térmico mesmo, perfeita, estou aqui de 11 metros, montei-o de 11 metros, que isto daqui um bocado cai, ou não, para não estar a montar o set, mas o gajo está aqui com um power de 11, cuidado, opá, se calhar vou fazer é um cruising a terra, vou levar ali em cima, fazer um bordo, um bordo apelido até a perdoeira, e vir para baixo ali a manter o meu barrigo, para levar em bordo. Música Música Agora a fazer ali um bottom, abrir o quick release ali fora, ai caralho, tem abaixo na batida, que faz a parar ali ao caralho, sim senhor, Música Acho que vou bater ali o bottom, só um pouquinho, e o gajo assim que o pulso, a dar o style, abrigo ao nível do quick release, quando é sentado, ó, pá, tem que parar, caralho, caralho. Fala, isto hoje é até cansar, caralho, é até cansar, pá, já são 6 horas, já fiz aqui o puto do gordo, até aqui a norte da polvoeira, já desci, e agora estou aqui no spot, na polvoeira, está aqui uma onda altamente, e vou manter-me aqui, porque desce-me todo o sítio, está um bocado escasso, e então já vos vou mostrar ali a onda. A CIDADE NO BRASIL Maré vazia, 6 e meia, está na hora de ir para baixo, as paredes ainda não é abaixo, depois um gajo fica sem vento, mas... 7 horas, acho que ainda vou fazer umas batidas, acho que ainda vou fazer umas batidas, quero ver mais uma, aqui no spot da polvoeira, isto é, aqueles dias mágicos meus, imagine, o amigo está hoje com um mar de 2 metros, antes era clássico, olha a polvoeira, aqui é azul, uma maravilha, uma maravilha, bem, já vamos mostrar mais um pouquinho. Bem pessoal, vou a terceira estão até lá abaixo das paredes, já me farti a curtir ali, agora vamos lá embora. Música 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 Música